Bom dia! Hoje são 2 de abril de 2014, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Este é o segundo vídeo, o segundo vídeo, com o título Onde Jesus Nasceu? Estou apenas mostrando aqui o lugar onde Jesus nasceu. Na Bíblia cristã, no Novo Testamento, temos ali 4 evangelhos, apenas 4. Fora da Bíblia, temos inúmeros evangelhos, quase 100. Pois bem, ali foram escolhidos os 4 que estão ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso? Os primeiros livros do Novo Testamento. Muito bem. Quem escreveu Mateus? Não foi Mateus. Quem escreveu Marcos? Não foi Marcos. Quem escreveu Lucas? Não foi Lucas. Quem escreveu João? Não foi João. Tá? Escribas, escreveram aquilo. Tradição oral e foram reescrevendo escritos de outros e ali mudando o sentido, né? É por isso que a Bíblia está cheia de erros, contradições, divergências, discrepâncias, etc. Muito bem. Dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4, apenas 2, relatam o nascimento ali de Jesus. Apenas 2, o Mateus e o Lucas. Mateus e Lucas. Marcos e João não comentam nada sobre o nascimento de Jesus. Para eles, o nascimento de Jesus não tem importância alguma. Ora, só que os relatos que estão em Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus são relatos lendários, não são história. E tanto é verdade que a história contada por Mateus é completamente diferente do relato contado por Lucas. Quando você compara a história sobre o nascimento de Jesus narrada por Lucas, você tem ali duas histórias diferentes. Se, por exemplo, hoje, Mateus e Lucas estivessem contando essa história do nascimento de Jesus para um juiz de direito, aqui no Brasil, por exemplo, no poder judiciário, os dois ali, o juiz perguntaria, Mateus, como foi o nascimento de Jesus? Aí o Mateus diz, relata. Aí depois o juiz pergunta ao Lucas, Lucas, diga aí, como foi o nascimento de Jesus? Aí o Lucas vai e também relata. Ora, os dois seriam imediatamente presos, porque Mateus e Lucas estão mentindo sobre o nascimento de Jesus. E é isso que eu vou mostrar aqui em vários vídeos, né? O que um diz, o outro lá nada comenta. Então, este é o segundo vídeo apenas sobre a localização do lugar, a localização ali onde Jesus nasceu, né? A cidade. Mateus e Lucas dizem que Jesus nasceu em Belém. Nisso aí, eles estão de acordo. Mateus e Lucas dizem lá, no Novo Testamento, que Jesus nasceu em Belém. Isso aí não é verdade. Jesus nasceu em Nazaré. E aqui, nestes três vídeos, este é o segundo, eu vou aqui revelar a verdade, né? Vou revelar no terceiro vídeo, que é o último, sobre o local onde nasceu Jesus. Vou revelar aqui o porquê. Porquê Mateus diz ali que Jesus nasceu em Belém. E porquê Lucas também diz que Jesus nasceu em Belém. Vou dizer aqui o porquê. Os teólogos sérios sabem. Muito bem. Então, vamos aqui ao segundo vídeo. No primeiro vídeo, eu mostrei logo de cara, né? Sobre o adjetivo pátrio. É isso a locução adjetiva, que indica o lugar onde a pessoa nasce. Aí eu coloquei aqui o meu nome, por exemplo. Meu nome é Eustáquio, não é isso? Eustáquio. Aqui está, ó. Eustáquio. Meu nome. Nasci em Sobral, minha querida cidade natal. Lá no Ceará. Sobral, lá no estado do Ceará. Morei ali, no Ceará, 27 anos. Morei 19 em Sobral, na minha terra. Depois fui morar em Fortaleza, 8 anos, né? Morei ali 27 anos. E depois eu vim para Brasília. Aqui em Brasília, eu estou há 28 anos. Ou seja, moro mais tempo em Brasília do que morei no Ceará. Correto? Muito bem. Ora, aqui em Brasília, todo mundo me conhece. Quem me conhece, diz assim. Eustáquio de Sobral. Olha aqui. Eustáquio de Sobral. Esta expressão aqui é uma locução adjetiva, que dá a indicação de um adjetivo pátrio, o lugar onde eu nasci. Eustáquio de Sobral. Ou então, pode dizer assim, ó. Eustáquio o Sobralense, ó. O Sobralense. É aquele que nasceu em Sobral. Aqui está, ó. Eustáquio o Sobralense. Também muitas pessoas aqui me chamam em Brasília, né? E também muitas pessoas me chamam aqui de Eustáquio Cearense. O Cearense. Por que Cearense? Porque eu nasci no estado do Ceará. Eustáquio Cearense. E o pessoal me diz assim, ó, Cearense, vem cá, Cearense, comigo. Então, ó. Tudo isso aqui são indicativos do lugar onde a pessoa nasce. Eustáquio de Sobral. Eustáquio Sobralense. Eustáquio Cearense. Eustáquio Ceará. O pessoal diz ainda Ceará, ó. Ô, Ceará, vem cá, Ceará, comigo, ó. Ceará, ó. Por quê? Porque isto aqui, tudo, quer dizer o lugar onde uma pessoa nasce. Eustáquio de Sobral. Eustáquio Sobralense. Eustáquio Cearense. E Eustáquio o Ceará. O adjetivo pátrio, o nome já diz. É o adjetivo que indica o lugar onde uma pessoa nasce. E eu expliquei aqui no primeiro vídeo, não é? Em relação a Jesus. Nos quatro evangelhos, em todo o Novo Testamento, Jesus é tratado, ó. Jesus é tratado por... Jesus. Aí vem. Qual foi o lugar em que Jesus nasceu? E aí diz, no Novo Testamento, ó. Jesus de Nazaré. Olha aqui, ó. Jesus de Nazaré. É a mesma coisa de Eustáquio de Sobral. Jesus de Nazaré. Porque Jesus nasceu em Nazaré. E não em Belém. Como dizem Mateus e Lucas. Pois bem. E também no Novo Testamento, Jesus é tratado por apenas Nazareno. O Nazareno. Por que Nazareno? Nazaré. Na Galiléia. E não em Belém. Na Judéia. Jesus, o Nazareno. E Jesus também, no Novo Testamento, é tratado por Galileu. O Galileu. Correto? O Galileu. Também. Por que Jesus é tratado por Galileu? O Galileu. Por que nasceu na Galiléia? Por que nasceu na Galiléia? Em Nazaré. E não na Judéia. Em Belém. Em nenhuma parte do Novo Testamento, está escrito que Jesus nasceu em Belém. fora as lendas contadas por Mateus e Lucas. Em nenhuma parte do Evangelho, Jesus é tratado por Jesus de Belém. Nem no Evangelho de Mateus, Jesus é tratado por Jesus de Belém. Jesus, o Belémita. Nem em Mateus e nem em Lucas. Correto? Então, essa expressão de Nazaré, indica o lugar em que nasceu Jesus. A mesma coisa eu mostrei aqui, em relação ao Paulo de Tarso, né? Na Bíblia. Também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo de Tarso. É isso? Ora, Paulo. Paulo. Novo Testamento. O apóstolo Paulo de Tarso. Por que de Tarso? Porque foi em Tarso que Paulo nasceu. Maria de Magdala. Também no Novo Testamento. Maria. Olha aqui. Maria de Magdala. Por que de Magdala? Magdala significa Madalena. Maria Madalena. Maria de Magdala. Porque ela nasceu em Magdala. E assim também com Jesus, né? Muito bem. Expliquei isso no Novo O. No primeiro vídeo. Primeiro vídeo. Agora estamos no segundo. Trago aqui rapidamente, por causa do tempo, sempre o tempo é um problema. Trago aqui rapidamente, algumas passagens, do Novo Testamento, né? Nos evangelhos, nos quatro evangelhos aqui, escolhi algumas passagens, poderia colocar inúmeras, apenas para exemplo. Várias passagens mostrando ali que Jesus nasceu em Nazaré, que Jesus era chamado Galileu, porque veio da Galiléia, e não da Judéia, em Belém. da Galiléia, de Nazaré, da cidadezinha pequena, onde nasceu Jesus, em Nazaré, até Belém, na Judéia, a distância é de 150 quilômetros. É chão. É muito tempo. Muito tempo de viagem, né? Então vamos aqui, as passagens que eu escolhi, para mostrar que Jesus nasceu em Nazaré, na Galiléia, e não em Belém, na Judéia, como dizem Mateus e Lucas. Rapidamente, em Marcos, Marcos é o primeiro evangelho do Novo Testamento, na verdade, tá? Na verdade. Ele é o evangelho mais próximo de Jesus. Quando Jesus faleceu, foi crucificado, morto, o evangelho de Marcos foi escrito por volta aí de 60 anos depois da morte de Jesus. É o primeiro evangelho, o mais próximo de Jesus, o evangelho de Marcos. Só que na Bíblia, lá no Novo Testamento, o primeiro evangelho é Mateus. Mas o primeiro evangelho, na verdade, mais antigo que Mateus, é o de Marcos. Então vamos aqui. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9, temos assim. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Olha aqui. Jesus de Nazaré da Galiléia. Olha aqui. Porque Nazaré ficava na Galiléia. Então aqui diz, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia. E não Jesus de Belém da Judéia. Não. É Jesus de Nazaré da Galiléia. E por João foi batizado no Rio Jordão. Muito bem. Vamos aí. Em Marcos, no mesmo evangelho, em Marcos, capítulo 1, versículo 24, temos que temos nós contigo Jesus Nazareno. Olha aqui. Que temos nós contigo Jesus Nazareno. Nazareno, porque nasceu em Nazaré, na Galiléia. Aqui não está escrito, porque temos nós contigo Jesus belemita, belemita, porque belemita era o adjetivo pátrio de quem nasceu em Belém, na Judéia. Então aqui é Jesus Nazareno, sempre assim, porque Jesus nasceu em Nazaré. em Marcos, capítulo 6, versículo 1, temos Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Olha aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Que sua terra é essa aqui? Terra de Nazaré. Está escrito lá. Jesus retorna a Nazaré, que é a sua terra natal, lugar onde ele nasceu. Em Mateus, capítulo 13, versículo 54, temos E chegando a sua terra, aqui sua terra, e chegando a sua terra, ensinava-os na sinagoga. Muito bem. E chegando a sua terra, ensinava-os na sinagoga. O escriba que escreveu aqui em Mateus, está dizendo que quando Jesus chegava a sua terra, e aqui está escrito lá, que terra é essa? Nazaré, a terra natal de Jesus. Quando Jesus chegava a Nazaré, ensinava-lhe as pessoas na sinagoga. Continuando, em Mateus, capítulo 21, versículo 11, está escrito assim, e as multidões e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Sempre assim. E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia e não de Belém da Judéia. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Temos assim, Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Também tu estavas com Jesus, olha aqui, o Galileu. Sempre assim, Jesus, o Galileu, por quê? Porque ele nasceu na Galiléia, em Nazaré. E não, aqui está escrito, também tu estavas com Jesus, o Belemita, que nasceu em Belém. Não, aqui é Jesus, o Galileu, porque ele nasceu na Galiléia e não na Judéia. Nasceu em Nazaré e não em Belém. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26, temos para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Dizendo aqui que Jesus foi para uma cidade, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, onde ele nasceu e ali onde ele teve ali onde ele teve seu berço, né? Aqui, cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré na Galiléia e não Belém na Judéia. Em Lucas, capítulo 2, versículo 39, temos voltaram para a Galiléia. para a sua cidade de Nazaré. Sempre assim, Jesus e seus discípulos voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, cidade onde ele nasceu. Pois bem, continuemos. Em João, que é o quarto evangelho aí do Novo Testamento, né? João, capítulo 1, versículos 45 e 46, temos 45. Filipe, Filipe, encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, olha aqui, o Nazareno, filho de José. Muito bem. versículo 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Filipe, desculpe-me aqui, Filipe, respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Veja aqui, em João, capítulo 1, versículos 45 e 46, aqui mais uma prova de que Jesus nasceu em Nazaré, na Galiléia e não em Belém, na Judéia. Aqui, o Filipe se encontra com Natanael. Filipe se encontra com Natanael e diz a Natanael que ele, que ele, Filipe, que ele, Filipe, se encontrou, que ele, Filipe, se encontrou, viu a Jesus, certo? E ele está dizendo aqui, a Natanael, que viu Jesus, que é aquela pessoa de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. E ele está dizendo aqui, disse para o Natanael, o Filipe, que ele viu o Jesus, o Nazareno, o homem de Nazaré, filho de José e filho de Maria. Filipe disse para o Natanael. O Natanael, ao ouvir aquilo de Filipe, perguntou aqui, abismado, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí respondeu Filipe, vem e vê Natanael. Ou seja, o Natanael, quando ouviu de Filipe, que Filipe havia visto Jesus, o homem de Nazaré, o Nazareno, o Galileu, filho de José, filho de Maria, quando ele disse isso para o Natanael, o Natanael achou estranho. Por que ele achou estranho o Natanael? Porque Nazaré era uma cidadezinha pequenininha, bem pequenininha. E dali, o Natanael disse que jamais sairia ali o Messias de uma cidade tão pequena, tão insignificante quanto Nazaré. Olha o que ele diz aqui. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, ou seja, daquela cidadezinha minúscula, insignificante, de lá vai sair, vai nascer alguma coisa boa, ou seja, esse Messias aí que você disse que viu Jesus, é mesmo o Messias, o Salvador, saindo de Nazaré, uma cidade tão insignificante, nascendo em Nazaré, tendo Nazaré como seu berço natal? É essa aqui a dúvida do Natanael, que está bem claro aqui. Viu aí? Jesus nasceu em Nazaré, nasceu na Galileia, e não em Belém, na Judéia. Então, veja aqui a dúvida do Natanael quando o Felipe disse a ele que havia visto o Messias e que o Messias era o Nazareno, um homem de Nazaré que nasceu na Galileia, o Galileu. Aí o Natanael ficou aqui equivocado, mas eu vou dizer porquê depois no terceiro vídeo. Este aqui é o segundo. portanto aí mais provas aqui imbatíveis de que Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, a 150 quilômetros de Belém, na Judéia. E no terceiro vídeo para terminar vou aqui explicar porquê Mateus colocou na Bíblia lá, escreveu que Jesus nasceu em Belém e porquê Lucas também escreveu porque Jesus nasceu em Belém. E aqui nesta admiração aqui, interrogação do Natanael para o Felipe, aqui já há uma prova que eu vou explicar isso direitinho no terceiro vídeo, tá? Porquê Mateus diz que Jesus nasceu em Belém, tá? Porquê? Portanto aí mais uma verdade, né? E muito obrigado aí pela atenção. Tchau.